eu sou da favela ela é lá do parkway eu na rua de terra lá na c4 do pai eu não corri na quebra lá nas aulas de inglês a la galerita no meu canal dessa vez com mais um vídeo fodasco ganhando no tiozinho lá no Césio não perca acompanha o vídeo aí e se inscreve no canal e deixa aquele like 10 barra 10 é o o o o o o e o o O que é isso? Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.